Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Malu e esse é o quadro Informando. Na edição de hoje trouxemos um assunto muito interessante, o Ensino Maker. Antes de falar sobre isso, me responda uma coisa. Você é curioso ou curiosa? Eu acredito que todos nós sejamos pelo menos um pouquinho curiosos. A curiosidade move as descobertas e as descobertas o conhecimento. E o que isso tem a ver com o Ensino Maker? Tem tudo a ver. Fique com a gente e vamos juntos entender um pouco mais sobre esse assunto. O movimento Maker nasceu nos anos 60 com a cultura punk e está relacionado à ideia do Faça você mesmo de colocar as mãos na massa para construir, reparar, alterar objetos de acordo com a necessidade usando os recursos que se tem. Na educação, a cultura Maker vem transformar a sala de aula em lugar de experimentação, enfatizando processos de pesquisa para o aprendizado mais autônomo do estudante. E para saber como isso funciona na prática, conversamos com a consultora pedagógica e educadora Maker, Roberta Taffarello. A professora Roberta Taffarello também é Google Trainer e membro do Núcleo de Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa da região metropolitana de Campinas, em São Paulo. Vamos ouvir o que a professora Roberta nos contou sobre Maker? Oi, gente, tudo bem? Bom, para mim é um prazer participar aqui com vocês, agradeço o convite também para falar de um assunto que eu gosto bastante, na verdade, que eu vivo todos os dias, né, que é a cultura do mão na massa, que é a cultura Maker, né, essa educação Maker que a gente tem escutado falar tanto aí nos últimos tempos. Mas antes de eu começar, eu vou aqui me apresentar fazendo a minha áudio descrição, tá bom? Para a gente tornar o nosso vídeo também mais acessível para todas as pessoas. Então eu me chamo Roberta, eu sou mulher branca, meus cabelos são da cor castanho claro, levemente ondulados até a altura dos ombros, meus olhos são da cor castanho, Estou usando um batom da cor marrom e também estou usando um fone de ouvido da cor branca. Estou vestindo uma blusa da cor amarela e uma blusa de frio da cor cinza por cima desta camiseta. Ao meu fundo há um armário com quatro portas na cor bege e uma porta da cor branca. Bom, então vamos lá falar sobre esse assunto, né, que existem alguns mitos, né, algumas ideias sobre essa cultura do mão na massa, né, desses espaços makers. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, né, e enquanto professor também, é a gente buscar novas práticas que possibilitem uma maior aprendizagem e que tragam mais sentido e mais significado para os nossos estudantes, né, para a gente romper um pouco com essas práticas que a gente tanto fala dessas práticas tradicionais, né, que é aquele aluno só sentado, só ouvindo, só recebendo ali os comandos e as instruções, um estudante passivo, né, mas a gente quer trazer o estudante para se tornar alguém ativo ali no meio de todo esse processo, né. Então, essa educação maker, né, essa cultura do mão na massa, ela traz justamente o aluno para ser ativo, para alguém que participa desse processo. O professor, ele vai estar ali participando, né, ele vai ser alguém que vai pensar nessas práticas disruptivas, né, nessas práticas que vão trazer ali uma liberdade de criação, uma liberdade de imaginação para esse aluno, mas a gente não pode ter aquele mito ou aquela ideia de que alguma atividade mão na massa, alguma atividade que o aluno vai construir alguma coisa, eu vou só deixar para aquele final do bimestre, quando eu já cumpri com todos os conteúdos e ufa, vou deixar para esse momento. Na verdade, a gente tem que ter uma ideia contrária, né, essa proposta, a gente tem que começar a trazer para as nossas práticas diárias, a pensar ali no desenho do nosso planejamento, no desenho das nossas aulas. Então, como é que eu posso trazer, né, essa parte da imaginação, da criação, da aprendizagem colaborativa, da exploração desses conceitos e desses conteúdos antes da explicação, né? Então, a gente tem que repensar como a gente planejava ali os nossos momentos. Então, esse acho que é um primeiro mito, que eu não vou trabalhar isso só no final de um bimestre, no final do dia, no final da semana, mas a gente tem que tentar trazer essa cultura maker, né, essa aprendizagem mão na massa para o nosso dia ali da sala de aula e sempre linkar com o que a gente tem que trabalhar, com o currículo, né? Então, essa também é uma outra ideia ali que eu gosto também de desmistificar, que é possível a gente aliar esses momentos de mão na massa, né, com o que a gente tem que trabalhar ali do nosso conteúdo, né? E quando eu falo, assim, dessa parte da imaginação, a aprendizagem criativa, que ela tem ali uma filosofia ali, né, que é trabalhar com os princípios da aprendizagem criativa, que é a parte da espiral dessa aprendizagem criativa. O que que é essa espiral, né? Que são as ações, os verbos, né, o motor pulsante aí dessa filosofia da aprendizagem criativa, que é o imaginar, o criar, o brincar, o compartilhar, o refletir. Então, olha só como todas essas ações podem estar ali enraizadas, né, podem fazer parte da nossa aula. E não necessariamente você precisa trabalhar toda a espiral num único momento. Então, num único momento, você pode trabalhar a parte da imaginação e da criação, né? Então, se, por exemplo, você está trabalhando ali com a parte do ciclo da vida, né, como que você pode trabalhar ali com a parte da imaginação, da criação? Será que a gente pode criar uma lagarta na sala de aula? Como será que as crianças vão imaginar o que vai acontecer com essa lagarta? Quais serão os saberes, os conhecimentos adquiridos com essa experiência? Vamos compartilhar o que cada um está esperando, o que cada um está imaginando com o grupo? Será que vai acontecer dessa forma? E quando a gente fala da mão na massa, não necessariamente a gente precisa ter um produto físico, palpável, por exemplo, né? Mas essa mão na massa pode ser, por exemplo, uma parte de escrita de um diário de bordo de toda essa história que foi vivenciada aí pelas crianças, por exemplo. Pode ser um vídeo com tudo que eles aprenderam, né? Pode ser, por exemplo, um filme em stop motion com as fases do ciclo da lagarta. Então, eles estão colocando a mão na massa, eles, e não só naquele movimento de escuta, o que o professor está falando, assimilo, respondo ali, e ok, não, mas eles estão participando ativamente, estão explorando primeiro, para depois eles também serem alunos, pesquisadores, né? Por que será que aconteceu isso? Por que será que a lagarta está no casulo? Quanto tempo demora para ela se transformar numa borboleta? Né? Então, olha a espiral toda aí, perpassando. E a gente também, quando a gente fala de cultura maker, né? Ou de educação maker, de momentos mão na massa, não necessariamente a gente precisa ter um espaço para isso, tá? Mas a gente pode começar isso na nossa sala de aula, né? Com materiais não estruturados, com materiais recicláveis, é? Então, a gente pode ir fomentando esse protagonismo do aluno, essa parte ativa do aluno, no nosso ambiente ali de sala de aula. se a escola tiver um espaço também ali, né? Um espaço maker, ótimo, maravilhoso. Mas a gente também tem que ter a ideia de que esse espaço maker não é só de determinado professor, ou só para esse momento ali que eu vou construir alguma coisa, mas ele é um espaço que é de toda a escola. Então, toda a escola pode, deve usar esse espaço maker para desenvolver essas atividades, tá? Então, é muito legal que a gente repense como é que a gente também está usando os espaços da nossa escola. E quando a gente trabalha com a com a aprendizagem mão na massa, a gente vai desconstruir algumas práticas, até mesmo com os nossos estudantes, que era eu vou errar muitas vezes. E ok, o erro faz parte do trilhar da aprendizagem, né? Então, a gente também vai trabalhar ali com eles as habilidades socioemocionais. Ok, eu errar, como é que eu vou recomeçar? Será que eu posso contar com a ajuda de um meu amigo? Posso fazer um trabalho em pares, né? Então, a aprendizagem mão na massa, ela também traz tudo isso. Outra coisa que, para a gente também, é muito importante o processo do que o final. Então, como é que esses estudantes foram desenvolvendo as suas ideias? Como é que eles foram pensando em trabalhar com os projetos? E quando eu falo em projeto, não necessariamente de novo é construir um carrinho, mas pode ser um projeto, por exemplo, de fazer uma receita. Pode fazer um projeto de fazer a gravação de uma história, né? Como foi esse processo? O que que eles pensaram? O que que eles aprenderam com esse processo? Então, a aprendizagem mão na massa, a gente tem que trabalhar muito essa questão da exploração, da criatividade, de romper ali que eu não preciso ter tudo igual, porque tudo igual é artesanato, não é aprendizagem mão na massa, tá? A parte maker não é igual para todo mundo seguindo um único modelo, tá? Então, também a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, tá? A gente tem que dar liberdade criativa para o nosso aluno de ter nas suas mãos o poder dele criar, dele imaginar, né? O que ele quer fazer e no que que ele quer trabalhar ali, tá? Então, gente, comecem de alguma maneira, comecem ali com os pares de vocês na escola, e a gente não precisa esperar ter um espaço na escola para a gente trazer essa aprendizagem mão na massa para o nosso currículo, tá? E não esperar o final de um bimestre ou de um trimestre ou de um final da semana para a gente trazer uma aprendizagem ali mais mão na massa e mais criativa ali para as nossas crianças, tá? E só para eu encerrar aqui a minha fala, que o professor fala bastante, né? Eu vou indicar um livro aqui, tá? Se vocês quiserem começar a se aventurar nessa aprendizagem criativa que eu falei aqui, que é o livro aqui, ó, se chama Jardim de Infância para a Vida Toda, tá? Quem escreveu ele é um pesquisador do MIT chamado Mitchell Resnick, tá? É um dos pais aí da aprendizagem criativa, tá? Esse livro tem na versão impressa, na versão digital, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Gente, muito, muito obrigada pelo convite, tô super feliz de falar algo que para mim aqui é movido pelo pé de paixão, tá bom? Então, bora lá fazer aprendizagem mão na massa aí com os estudantes, tá bom? Obrigada, gente! Quanta informação importante, não é mesmo? Obrigada, professora Roberta Taffarello, por dividir conosco esse momento e nos mostrar que as ferramentas essenciais do Ensino Maker estão ao alcance de todos. Criatividade, colaboratividade e compartilhamento. Para acompanhar o trabalho da professora Roberta Taffarello, é só segui-la nas redes sociais no Instagram e Facebook arroba Roberta Taffarello. A Rede Municipal de Educação de Goiânia inaugurou em outubro de 2021 o primeiro Laboratório Maker da Rede Municipal de Educação na Escola Municipal Alice Coutinho. Outros laboratórios virão em 2022, então, ainda, ouviremos falar sobre esse assunto em outros momentos. Ensino Maker na nossa rede. Fique ligado! Bem, chegamos ao final do Informando de hoje. Obrigada por estarem conosco e esperamos vocês na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!